. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa tarde, Samuel Santos. Qual foi a conversa no vestiário após a derrota contra o Goiás? E como está o clima? Vocês estão com esperança? A missão é difícil, mas como está o clima para a viagem agora para o jogo decisivo do Rio de Janeiro de domingo? Boa tarde, Gustavo. Prazer estar falando contigo. Cara, pós-derrota ali a gente não teve muito o que conversar. Ficou aquele sentimento de frustração, porque a expectativa não somente nossa, mas também de toda a torcida e de toda a diretoria, todos aqueles que convivem aqui com a gente, que torcem de fato pelo Guarani, a expectativa era muito grande de uma vitória sobre o Goiás. Infelizmente essa vitória não veio, ficou aquele sentimento de frustração. O pós-jogo, pós-derrota é um pouco dolorido, doloroso, complicado de digerir, mas no outro dia a gente já levantou a cabeça, porque sabemos ainda que temos chances de fazer um bom jogo lá contra o Botafogo, buscar a vitória e quem sabe os resultados nos ajudam. Então o clima aqui já está bem melhor, clima de fé, de esperança de que tudo vai dar certo. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Samuel, você pode ser titular na partida contra o Botafogo, até porque Diogo Matheus está em transição e o técnico Daniel Paulista perdeu o Ludic, que está suspenso. Dá para mostrar para o treinador em apenas um jogo que você tem condições de ficar para a próxima temporada? E por falar na próxima temporada, já houve uma conversa com a diretoria sobre a sua permanência? A gente sabe que o seu contrato termina no próximo dia 30. Olha, eu vou aproveitar, se de fato eu for o titular para esse jogo, eu estou à disposição do treinador, se for o caso dele me escolher para essa partida, eu vou dar o meu máximo, vou tentar ajudar a minha equipe da melhor forma possível, vou tentar, igual eu brinquei com os meninos, brinquei com o Ludic, com o Diogo Matheus, que se eu for jogar, eu vou tentar manter o nível de jogo deles, até, quem sabe, melhorar este nível, porque eles estavam fazendo uma bela de uma campanha, o Ludic, o Matheus e o Diogo estavam jogando fino. Então, se o professor Daniel optar por mim, eu vou dar o meu máximo. E com certeza, em um jogo dá para mostrar sim muita coisa. Recentemente, a gente pode usar como exemplo o Rafinha, o meio-campo, meio-atacante da seleção brasileira, em 45 minutos, ele cravou o nome dele ali na titularidade, quem sabe ele vai estar até para a Copa, em 45 minutos. Então, quem der, em 90 minutos. E essa é a minha expectativa. Como você falou, o meu contrato vai até o final agora, do Campeonato Brasileiro, sou emprestado de juventude, tenho contrato de juventude até o meio do ano, não sei o que de fato irá acontecer, mas vou tentar mostrar o meu futebol, ganhar a confiança de todos aí, para quem sabe a gente permanecer aqui no Guarani para o ano que vem. Oswaldo Luiz, EPTV. Boa tarde, Samuel. Se eu não estou enganado, você atuou um pouquinho na partida contra o Havaí, né? Portanto, a gente pode considerar esse jogo, caso você entre, como a tua estreia efetivamente. Qual é o sentimento que você tem nesse instante? Justamente no último jogo, uma situação difícil no Guarani, mas ao mesmo tempo um desafio, para você mostrar o seu trabalho e tentar permanência, se buscar permanência no ano que vem, no elenco do Bugri? Olha, se o Daniel optar por mim, como eu falei na pergunta antes, eu vou dar o meu máximo para mostrar, não somente para todos que eu tenho um futebol a ser mostrado, para continuar aqui para o ano que vem, mas também para ajudar a minha equipe, né? A gente está indo para esse último jogo com a esperança lá em cima, de fazer um bom jogo, de conquistar a vitória lá no Botafogo, e se Deus colocar a mão aí, quem sabe a gente possa subir com os três resultados lá negativo. Tem tudo para acontecer. Da mesma forma que as três equipes ganharam nesse último jogo, eles podem ficar com um resultado ruim aí nesse último jogo do Campeonato Brasileiro. Então, estou ansioso por essa estreia. Minha estreia foi feita aqui contra o Havaí, mas se eu for titular, vai ser uma estreia aí como titular, após 15 anos, né? Voltando para o Guarani. Como todos sabem, eu fiz parte da categoria de base. Então, vai ser um momento bastante especial para mim. Ah, pois não. Washington Melo, Rádio Central. Samuel, quando você chegou, vivia uma expectativa muito grande, né? Você até mesmo postou aí nas redes sociais, dizendo que você estava muito feliz em vestir a camisa do Guarani, o clube que o revelou. Agora, você ficou um bom tempo, né? Fora de combate. Tem como você explicar o que aconteceu? Você estava contundido? O porquê demorou tanto aí para a sua recuperação? Olha, eu não somente estava feliz, como estou feliz ainda, né? De estar fazendo parte dessa equipe do Guarani. Um clube que eu amo, né? Um clube que eu fiz parte das categorias de base. Um clube que projetou aí, não somente como jogador, como jogador, mas também como um homem, como caráter, né? Como ser humano. Então, a minha gratidão pelo Guarani vai ser eterna. E quando eu cheguei, a expectativa era enorme, né? De chegar para ajudar, já chegar jogando. Mas, infelizmente, eu tive uma contusão que me afastou dos gramados por 15 dias. Aí eu estava mal fisicamente, tive que aprimorar a parte física. E também, sem contar que os meninos que estavam jogando, o Matheus Ludic e o Diogo Matheus, eles estavam correspondendo à altura, né? O papel deles dentro de campo. E a gente sabe que quando um companheiro está bem, a gente tem que esperar a oportunidade. E eu acho que talvez a oportunidade chegou nesse último jogo. E que se ela realmente chegou, eu vou mostrar para que eu vim aqui no Guarani. Marco Guariz, o Rádio CBN. Samuel, fala-se da possibilidade do Pablo jogar na lateral direita pela necessidade de vitória do Guarani. Ele é um jogador de ataque, primeiramente, né? Mas também faz essa função. Você que é um lateral, você também tem essa característica ofensiva, caso o Daniel Paulista conte com você para essa partida, já que o Guarani vai precisar pressionar e atacar o Botafogo para conseguir o resultado? Olha, sabemos que temos o Pablo que faz essa função também, né? Jogou bastante tempo aí no Guarani como lateral direito, mas também sabemos que a posição dele de origem é o ataque. Creio que aquele que o Daniel Paulista optar por estar jogando na lateral direita vai dar conta do recado, vai corresponder à altura e expectativa de todos e vai tentar ajudar o Guarani da melhor forma possível, se ele escolher a mim ou o Pablo. E eu também sou um lateral de ataque. Se você for ver aí meus últimos jogos ou os campeonatos que eu disputei, eu sou um lateral bastante ofensivo e para esse jogo, não sei qual vai ser a estratégia do Daniel. Se for para ser ofensivo, eu vou ser que se for para ser defensivo, eu também vou ser. Tiago Andrade, podcast, Bugrecast e Samuel. Gostaria que você falasse um pouco da sua expectativa para o próximo ano. É a sua vontade permanecer no Guarani? Uma obrigada, uma boa tarde. Cara, permanecer no Guarani é uma das minhas vontades, sim. Todos sabem que eu pertenço ao juventude. Não sei como é que vai ficar a minha situação lá, se eles contam comigo para o ano que vem, se não contam. Também não sei da parte do Guarani, como que vai ficar para o ano que vem, mas se o Guarani optar por continuar comigo, a gente vai estudar a melhor forma possível. É um clube que eu tenho um carinho enorme, todos sabem. É um clube que disputa o Campeonato Paulista, um dos melhores estaduais do Brasil. E morando perto de casa ainda. Então, se eu permanecer no Guarani, se tudo der certo, eu vou ficar muito feliz.